Sou Mauro Chaves, fico com o Carnaval, o Bruno, o Guilherme A, do Acadêmico, aqui nas artes carnavalescas. É uma gente que é na arte, de articular o Carnaval, o que é assim. Te vejo aqui, agradece. E como você caiu, tá certo que você é historiador, no Carnaval? E justamente pelo meu trabalho, talvez, de preservação do patrimônio natural, como presidente da cultura, eu sempre tenho muito espaço para o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval brasileiro, de uma forma geral. E eu acho que todo esse trabalho, de criar uma escola de samba, de um centro tão distante que o Brasil, distante do Carnaval, uma escola de samba, é uma escola de samba, é uma escola de samba. Te vejo aqui, agradece e parabeniza. É um prazer ter trabalhado com você. Carnaval, o Carnaval, o Carnaval!